Eu queria você, procura me dar o que fiz Querida, eu tomei, querida, eu tomei Querida, eu tomei, querida, eu tomei Os momentos tão felizes Dizem que nos passamos Sob a luz do ar Diga mesmo se eu sei Que de mim não tem mais tempo Mas eu não posso esquecer Que de mim não tem mais tempo Bora lá, bora lá Ok Pode avançar Tem alguém que não vai jogar o live? Minhas ois são tão fritas Minha voz são tão fritas Mas se você voltasse Se você voltasse Estão felizes Estão felizes Estão felizes Sob a luz do ar Diga ao Deus, meu rei Que de mim não tem mais amor O que é que eu posso esquecer O que é que eu posso esquecer Como meu amassar Não era assim, ó Meu amassar Não era assim, ó O que é que eu posso esquecer Vai cá Qual o meu amassar Ô 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 Aplausos